Tanta falta que me faz, tanta que nem sei o quanto Tanta que já nem suporto mais, tanta do que me atrai Eu queria saber a razão desta mágoa que me desviu O alvo feriu meu coração e depois me consumiu Quando pensares em mim e em toda aflição Saiba que o que restou de mim foi fúria e solidão Talvez queira entender, talvez goste ainda de mim Talvez queira desfazer essa dor que não tem fim Hoje enlouquecendo aqui, nesse mundo de ilusão Meu destino naufragou, tamanha desilusão Hoje enlouquecendo aqui, nesse mundo de ilusão Meu destino naufragou, tamanha desilusão Tanta falta que me faz, tanta que nem sei o quanto Tanta que já nem suporto mais, tanta do que me atrai Eu queria saber a razão desta mágoa que me desviu O alvo feriu meu coração e depois me consumiu Quando pensares em mim e em toda aflição Saiba que o que restou de mim foi fúria e solidão Talvez queira entender, talvez goste ainda de mim Talvez queira desfazer essa dor que não tem fim Hoje enlouquecendo aqui, nesse mundo de ilusão Meu destino naufragou, tamanha desilusão Hoje enlouquecendo aqui, nesse mundo de ilusão Meu destino naufragou, tamanha desilusão Minha desilusão